Ela é tipo aquela seda que salva Tipo o vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite calma E o sorriso simples que merece palmas É tipo a divisão de decisões O teor de uma erupção em emoções E o caráter formado por ocasiões E não vai ser moldado por opiniões E o outro sou eu O atribulado sou eu Mas também vem da rua Criado sem pai, pô Acho que foi isso que me deixou tão sagaz Prova minha conduta Ainda é cedo demais Mas se hoje eu tô na guerra É porque amanhã quero paz E no declive Se não tiver equilíbrio é queda livre E tipo eu sou a bala, ela é o calibre Eu procuro a guerra, ela decide Se vamos guerrear Ela é eclipse, eu sou quebrada Eu sou formação marginal, ela é magistrada Sou o maluco que pula de ponta da ponte Ela é o horizonte e nós juntos se torna estrada Ela é o erro na medida exata Ela é joia rara, mais que o ouro, mais que a prata E esse sem camisa tem pouco cordão Que faz dessa avenida a melhor emoção É bem avançado, bagulho, é bem avançado, pô Faço do meu de santo e minha direção Se eu pedir pra ela pôr uma balaclava Sabe o que ela vai dizer Danada E se eu pedir pra virar vinte madrugada Sabe o que ela vai dizer Ela é tipo aquela seda que salva Tipo o vinho seco que adoça a alma Como aquela guerra que transmite calma E o sorriso simples que merece palma Então, ela vai dar uma balaclava Tchau, tchau.